Música Começa agora o programa do cara da Kombi Zé 13 José Ricardo é o cara da Kombi Como deputado estadual ele está sempre nas ruas prestando contas Faz assim desde que era vereador Isso é transparência e ele também vai fazer no governo do estado Para resolver a crise é preciso fazer o dinheiro do estado render mais Para começar vou rever contratos milionários com empresas Exigir preços justos e combater o desperdício Só com essas medidas de moralização e eficiência Vamos ter dinheiro para resolver a crise com urgência Quem já foi governador e não fez isso também não pode fazer agora Eu não tenho compromisso com esse passado Por isso posso fazer as mudanças que o Amazonas precisa Com transparência vamos combater a corrupção E aí o dinheiro rende para fazer segurança, saúde e educação O problema é velho, a solução é nova José Ricardo, 13 Queremos construir nessa eleição de governo Propostas alternativas que possa construir um estado mais próspero E que dê a esperança de um futuro melhor Não esqueça, vote dia 6 de agosto Zé Ricardo e Sinésio com 13 Há 30 anos Amazonino já era governador Depois veio Eduardo Braga, que foi vice-prefeito de Amazonino E depois o Melo, que foi secretário de Amazonino e de Eduardo O problema é velho, a solução é nova José Ricardo, governador 13 Zé 13, Zé 13